Oi pessoal, eu sou Pedro do ProJob e hoje a gente vai ler Marcelo, Marmelo, Martelo de Ruti Rocha. Marcelo vivia fazendo perguntas a todo mundo. Papai, por que é que a chuva cai? Mamãe, por que é que o mar não derrama? Vovô, por que é que o cachorro tem quatro pernas? As pessoas grandes às vezes respondiam, às vezes não sabiam como responder. Ah, Marcelo, sei lá. Uma vez Marcelo cismou com o nome das coisas. Mamãe, por que é que eu me chamo Marcelo? Ora, Marcelo, foi o nome que eu e seu pai escolhemos. E por que é que não escolheram Martelo? Ah, meu filho, Martelo não é nome da gente, é nome de ferramenta. Por que é que não escolheram Marmelo? Porque Marmelo é nome de fruta, menino. E a fruta não podia chamar Marcelo? E o meu, e eu chamar Marmelo? No dia seguinte, lá vinha ele outra vez. Papai, por que é que mesa chama mesa? Ah, Marcelo, vem no latim. Puxa, papai, do latim. E latim é língua de cachorro? Não, Marcelo, latim é uma língua muito antiga. E por que é que essa tal de latim não botou na mesa nome de cadeira, na cadeira nome de parede e na parede nome de bacalhau? Ah, meu Deus, este menino me deixa louco. Daí, alguns dias, Marcelo estava jogando futebol com o pai. Sabe, papai, eu acho que o tal de latim botou o nome errado nas coisas. Por exemplo, por que é que bola chama bola? Não sei, Marcelo. Acho que bola lembra uma coisa redonda, não lembra? Lembra, sim. Mas e bolo? Bolo também é redondo, não é? Ah, essa não. Mamãe vive fazendo bolo quadrado. O pai de Marcelo ficou atrapalhado. E Marcelo continuou pensando. Pois é, está tudo errado. Bola é bola porque é redonda, mas bolo nem sempre é redondo. E por que será que a bola não é a mulher do bolo? E bule, e pelo, e bala? Eu acho que as coisas deviam ter nome mais apropriado. Cadeira, por exemplo, deve chamar sentador, não cadeira, que não quer dizer nada. E travesseiro, deve chamar cabeceiro. Lógico, também agora eu só vou falar assim. Logo de manhã, Marcelo começou a falar sua nova língua. Mamãe, quer me passar o mexedor? Mexedor, o que é isso? Mexedorzinho, de mexer café. Ah, colherinha, você quer dizer. Papai, me dá o suco de vaca. O que é isso, menino? Suco de vaca, olha. O pai do Marcelo resolveu conversar com ele. Marcelo, todas as coisas têm um nome e todo mundo tem que chamar pelo mesmo nome, porque senão ninguém se entende. Não acho, papai, porque é que eu não posso inventar o nome das coisas. Deixa de dizer bobagens, menino. Que coisa mais feia. Está vendo como você entendeu, papai? Como é que você sabe que eu disse um nome feio? O pai do Marcelo se esperou. Vá brincar, filho. Tenho muito o que fazer. Mas Marcelo continuava não entendendo a história dos nomes e resolveu continuar a falar a sua moda. Chegava em casa e dizia, bom solário para todos. O pai e a mãe de Marcelo se olhavam e não diziam nada. E Marcelo continuava inventando. Sabem o que eu vi na rua? Um puxadeiro puxando uma carregadeira. Depois, o puxadeiro fugiu e o puxador ficou danado. A mãe de Marcelo já estava ficando preocupada. Conversou com o pai. Sabe, João, eu estou muito preocupado com o Marcelo. Com esta mania de inventar nomes para as coisas. Você já pensou? Quando começaram as aulas, esse menino vai dar trabalho. Que nada, Laura. Isso é uma fase que passa. Coisa de criança. Mas estava custando a passar. Quando viam visitas, era um caso sério. Marcelo só cumprimentava dizendo, bom solário, bom lunário. Que era como ele chamava o dia e a noite. E os pais de Marcelo morriam de vergonha das visitas. Até que um dia, o cachorro do Marcelo, o Godofredo, tinha uma linda casinha de madeira que seu João tinha feito para ele. E Marcelo só chamava a casinha de moradeira e o cachorro de Latildo. E aconteceu que a casa do Godofredo pegou fogo. Alguém jogou uma ponta de cigarro pela grade e foi aquele desastre. Marcelo entrou em casa correndo. Papai, papai, abraçou a moradeira do Latildo. O que, menino? Não estou entendendo nada. A moradeira, papai, abraçou. Eu não sei o que é isso, Marcelo. Fala direito. Abraçou tudo, papai. Está uma branqueira danada. Seu João percebia a aflição do filho, mas não entendia nada. Quando seu João chegou a atender do que Marcelo estava falando, já era tarde. A casinha estava toda queimada, era um montão de brasas. O Godofredo ganha baixinho. E Marcelo, desapontadíssimo, disse para o pai, Gente grande não entende nada, de nada mesmo. Então, a mãe do Marcelo olhou para o pai do Marcelo. E o pai do Marcelo olhou para a mãe do Marcelo. E o pai do Marcelo falou, Não fica triste, meu filho. A gente faz uma moradeira nova para o Latildo. E a mãe do Marcelo disse, E sim, toda marronzinha com a entradeira na frente e um cobridor bem azulzinho. E agora, naquela família, todo mundo se entende muito bem. O pai e a mãe do Marcelo não aprenderam a falar com ele, mas fazem força para entender o que ele fala. E nem estão se incomodando com o que as visitas pensam.